Olha, os efeitos da pandemia na vida da igreja nós só vamos conhecer como um todo depois de um bom tempo. Talvez quando esse grupo que estiver aqui à frente já estiver lá na eternidade, alguns, se Jesus não estiver recolhido à sua igreja, talvez escrevam sobre esse tempo que nós hoje estamos vivendo. Então, fazendo um exercício um pouco de futurologia, eu entendo, olhando um pouco para a história da igreja, que é possível que a árvore, daqui a alguns meses, seja chacoalhada. Pelo que eu tenho percebido, é possível que a árvore seja chacoalhada. E estou falando bem tranquilamente aqui, principalmente entre as gerações mais novas. As gerações que se alimentam muito facilmente das tecnologias e não dependem muito da presença pessoal. E vão sentir menos a necessidade do ser igreja. É uma leitura que eu faço. Não sei se isso está ligado à questão da apostasia. Eu vejo que nós temos outros problemas maiores dentro da igreja do que a pandemia, que talvez nos remetam mais à apostasia. Algumas doutrinas que estão sendo um tanto quanto vilipendiadas. Já há algum tempo, por exemplo, a questão da salvação. Talvez estas questões que não estão sendo tão lacradas no meio eclesiástico, no meio da igreja. Talvez isso, sim, ocasione mais apostasia até do que a própria pandemia, meu ponto de vista. Me vem à mente agora o que o autor de Hebreus fala quando muitos deixam de congregar. Ele fala que todos nós devemos congregar, não deixar de congregar como é costume de alguns. E o autor de Hebreus fala num contexto onde os cristãos hebreus, eles estão rejeitando na igreja cristã do primeiro século, a presença dos cristãos gentios. O autor de Hebreus explica aquela realização das sombras que o Niel comentou hoje pela manhã, ali no Proto-Evangelho, né? Daquilo que Deus ainda concretizaria a sua promessa. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 10, declara, né? Que o cordeiro foi morto de uma vez por todas, rasgou o véu, nos deu acesso ao Pai. O que Efésio já falou, que de dois povos se fizeram um. Deus está juntando pra si um povo. Ele explica o milagre da salvação, que é a reunião desse povo, da promessa, né? Os descendentes da promessa. E aí no versículo 25 ele diz que nós devemos nos congregar e não deixar de congregar como era costume de alguns naquele tempo. Ou seja, os cristãos judeus que estavam rejeitando os cristãos gentios na congregação. E por isso não queriam congregar. E o que me vem à mente quando eu estou dando esse rápido cenário do texto é o seguinte. Que o Senhor Jesus, que Deus, na obra do Senhor Jesus, Ele não tem chamado indivíduos. Mas Ele tem chamado um povo do qual indivíduos fazem parte. A salvação, embora ela aconteça numa experiência individual, pessoal, intransferível. Ela se manifesta em sua plenitude numa experiência de coletividade. Todos os símbolos do Novo Testamento nos lembram isso. Corpo, edifício, próprio povo. Então Deus não está chamando indivíduos. Deus está chamando um povo. E nessa pandemia, nós nos trancamos como indivíduos. Nós nos isolamos como indivíduos. Nós aprendemos a assistir cultos pela internet como indivíduos. Nós aprendemos a lidar com as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias como indivíduos. Mas o plano redentor de Deus não é para indivíduos. Mas desde Abraão, Deus está juntando para si um povo que Ele chama de seu. E um povo que pode chamá-lo de seu Deus. Então, no pós-pandemia, me parece que o que nós vamos ter que tirar a prova dos nove em nós, que é o que nós já estamos lidando há muito tempo com a ideia dos desigrejados. Esse camarada que acha que pode ser igreja sem corpo, sem comunidade, sem coletividade. Me parece que o que nós vamos lidar é com isso. Porque nós vamos ver esse momento passar e nós vamos ter que voltar para a experiência plena do que é a igreja do Senhor Jesus. E a plenitude dessa experiência se dá na coletividade de um povo. Se você cair na mentira de Satanás, que você pode ser igreja, sozinho, isoladamente, em si e por si, você vai ter problema nesse pós-pandemia. Porque o plano de Deus, repito e termino, não é juntar indivíduos. É juntar um povo do qual você e eu, indivíduos, fazemos parte. E nesse povo, na multiforme graça de Deus, nós somos servidos pelos dons que nós não temos todos. Que nós repartimos porque Deus administrou, como o Gui falou hoje de manhã, particularmente a cada um. E nós nos servimos neles. Só pensando rapidamente na primeira parte, eu vou tocar na segunda também. Na primeira, na parte da pandemia, eu acho que uma coisa que está sendo evidenciada muito forte nesse processo todo é a mentalidade do membro da igreja sobre o que é a igreja. E a pandemia, como uma mão que força um copo, está fazendo com que saia de dentro das pessoas o que já estava lá. E o que eu tenho percebido é que aqueles que viam a igreja como um evento, esses não conseguiram continuar sendo igreja. Porque não tem mais evento. Não estamos tendo eventos. Mas aqueles que entendem a igreja como um relacionamento, como muitos relacionamentos, onde as pessoas precisam me conhecer e eu preciso conhecer as pessoas, Se tem evento ou se não tem evento, o relacionamento pode continuar existindo. Eu me lembro na época nossa de seminário, eu não lembro qual foi o professor que falou, mas ele citou um livro, essa história nunca saiu da minha cabeça, de um pastor argentino que fechou a igreja por três meses, de propósito. Não sei se você vai lembrar dessa história. Mas o pastor fechou a igreja por três meses, Arthur, para tentar ajudar a igreja a entender relacionamento. Então, talvez Deus esteja fazendo isso com a gente por um pouco mais de três meses. E a gente está tendo que aprender o que é ser igreja, né?